A ideia do projeto, na verdade, surge de uma conversa que o Marcos teve com o Salgado Maranhão, poeta, que conheceu o Torquato e ficou instigando que precisava ser feito alguma coisa para justamente tirar o Torquato dessa obscuridade. Fazer com que o Torquato seja conhecido, porque ele é muito reconhecido. As pessoas falam, você ouve entrevista do Caetano, do Gil, Tom Zé, Rogério Duarte, citava o Torquato bastante. Passar essa etapa de falar que ele é importante, vamos ver quem é o Torquato, afinal, o que ele fez, quem ele foi. Se a obra não é conhecida, a vida é muito menos. As pessoas nem sabem de onde ele é. Muita gente acha que ele é baiano, pela ligação dele com o Caetano e o Gil, o núcleo todo da Tropicália. A gente tem poemas, tem cartas, tem o diário da internação dele, que são lidos pelo jesuíta Barbosa. Então ele trouxe à tona esse Torquato para o filme. E a gente tem um extra, que é a voz do Torquato, que foi descoberta ao longo do processo. Por conta de uma entrevista que eu dei para o jornal e falei que não tinha nada, a gente descobriu que um radialista gaúcho, já aposentado, tinha feito uma entrevista no festival de 68 e ela está no filme. De início a gente sabe que ele atuou em várias frentes. Ele atuou como compositor, de letras de música, tem poesia escrita. No jornalismo cultural ele foi muito importante, como ator, como diretor de cinema. Essas múltiplas linguagens a gente acabou percebendo que na verdade tudo se trata de ser um poeta. E o que a gente encontrou como fio dessa poesia é a relação com a morte. É uma relação muito intensa e direta da pulsão de morte como modo de vida. Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia Resplandente, cadente, fagueira Num calor girassol com alegria Na geleia geral brasileira